Informação é uma coisa. Construção de conhecimento a partir da informação é outra. É interessante porque o Valdo, ele trazia pra gente com muita lucidez e força a nossa necessidade de questionamento sobre coisas dificílimas de serem questionadas. Exatamente. Então eu lembro que no dia que eu cheguei lá, numa das vezes que eu fui, eles estavam discutindo sobre o Chico Xavier e o Ayrton Senna, e Jesus também. E eu lembro que eu só ficava assim na cadeira, me mexendo. E aí quando chegou na vez do Ayrton Senna, eu falei, eu quero o microfone. Eu quero o microfone porque eu não concordo, porque eu não conseguia segurar e refletir sobre apenas um outro ponto de vista. A tua pulsão de agir era tanta que você não conseguia fazer a contemplação. necessária pra gente poder ouvir o raciocínio do outro, esperar aquilo ressoar na nossa mente. Porque tem uma coisa linda no cérebro que é assim, informação é uma coisa. Construção de conhecimento a partir da informação é outra. E pessoas muito impulsivas, elas não fazem o tempo de maturação das informações se conectarem a tudo que tem dentro de você, todos os seus recursos, acionar todas as sinapses pra que você transforme num conhecimento que faça sentido pra você. Especialmente quando mexem nas nossas crenças. Exatamente, a gente não dá tempo, é que nem aquele aluno quando eu dava aula na faculdade, eu tava começando a explicar, papapá, professora, papapá. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu juro vocês, deixa eu acabar o raciocínio. Depois você pergunta, porque vai ter uma opção de perguntas que você vai fazer que tá logo ali, aqui na frente, dez minutos na frente da aula. Mas se você não ouvir, você não vai nem entender que eu te respondi. Fantástico. E aí era legal, porque aí tinha um que era bem impossível. Eu falei, eu juro que eu fico depois da aula, se você precisa, anote todas as dúvidas. E aí quando chegava no fim, eu olhava pra ele e falava, Rodrigo, e aí vamos ficar mais uma horinha aqui, sem problema. Aí ele, não precisa. Olha aqui, eu dei checklist em tudo. E eu achava bonita aquela pulsão dele de, eu quero saber, eu quero saber. E todo mundo achava que tipo assim, um dia bem vai dar um cortão nesse aluno. E eu ficava assim, a gente, eu tenho uma hora depois da aula pra eu ficar com você. Uma vez ficou, eu falei, restou alguma coisa, Rodrigo? Uma coisinha só. Eu falei, que coisa boa, uma coisa tá limpo. Então é isso, você tinha essa pulsão do Ayrton Senna. Aí fala lá, do Ayrton Senna. Não, e eu tinha uma discordância bruta sobre o que tava sendo dito. Não, e ali é muito um ambiente de reflexão, esse total, é muito calmo. E é como se fosse uma arena, esse paciente mesmo falava tudo. Falava assim, é assim, é assim. O tertuliário que fala. É, uma coisa bonita, quase um céu, parece estar no céu, é tudo meio branco. Tudo branco. E eu lá, cheia de fogo. Sabe? Ela com uma roupa vermelha. É, exato, né? E falando alto. Isso, isso. E o lugar, todo mundo sóbrio. Você fala uma coisa que me fez pensar que a contemplação, né? O escutar aquilo que tá sendo dito, que se compressa, a gente não absorve todo o conteúdo. E isso se dá em todas as escolhas. E isso se dá em todas as escolhas.